Que Deus seja Deus, Deus tem nos dado um bom momento, Ele vem coroa e instituto com a sua palavra, deseja os nossos corações. Amém. 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 Senhor Jesus, amado Pai Celestial, estamos professando, Senhor, que cremos e confiamos, Senhor, na Tua graça soberana, Pai. E pela Tua graça nós podemos sentir a Tua presença nesta noite, Senhor, aqui neste lugar, Pai. Amém, sabemos que o Senhor está aqui, Senhor, e o Senhor nunca falhou a respeito da Sua palavra, Senhor, e Tu permanece o mesmo, Senhor. Tu mesmo dissesse que onde estaria dois ou três reunidos em Teu nome, o Senhor ali está, Pai. E cremos, Senhor, que estamos reunidos aqui, Pai, e o Senhor está aqui, Senhor. E nesta hora, Senhor, eu humildemente peço que o Senhor tira tudo aquilo que é intelectual de mim, Senhor. Usa-me como uma ferramenta em Tuas mãos. Unja-me, Senhor, para falar da Tua palavra, Senhor. Perdoa as nossas falhas, as nossas debilidades, e ajuda-nos, Senhor, a estar mais próximo de Ti, Pai. Abençoa cada coração que aqui está, que possam sair daqui regozijando, Senhor. Ó, Pai, como aqueles dois discípulos no caminho de Emmaus, que diziam, ó, porventura ardia os nossos corações, quando Ele falava, Pai. Não eu, mas o Senhor, Senhor. Esteja conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Deus continue abençoando a cada um. Enquanto estamos de pé, gostaria de ler a Bíblia em São Lucas, capítulo 15, versículo 11. Deus abençoe os irmãos da internet, que nos acompanham pela internet, que sejam ricamente abençoados, e que essa atmosfera que está aqui no nosso meio, possa alcançar você aí no seu lar. Amém. Esse é o nosso objetivo, né? São Lucas, capítulo 15, versículo 11, uma escritura muito conhecida, que fala do filho pródigo, né? Quantos estão felizes aqui, irmãos? Graças a Deus, né? Os filhos de Deus não têm tristeza, né? Só alegria. Pode até estar no meio da luta, na dificuldade, mas você não vai ver um filho de Deus aborrecido, né? Meio sofrido, às vezes, mas não aborrecido, né? Vamos ler as escrituras. Jesus continuou. Então, certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me da parte da herança que me pertence, e o pai repartiu os bens entre os dois. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou todos os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidade. Então, ele foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome? Eu me levantarei e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para o seu pai, quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai nem deixou-lhe terminar de falar o resto, né? O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o com ela e ponde-lhe um anel na mão e as sandálias nos pés. Trazei o bezeiro gordo e matai-o, comamos e alegramos-nos, pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a festejar. Pai, aqui está a tua palavra, Senhor, e tudo o que podemos fazer é ler, ó Pai. Pedimos que o teu Espírito Santo possa vir e vivificar ela em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos? É um assunto muito conhecido, e que, por certo, já foi pregado muitas vezes, mas eu gostaria de falar a respeito do filho pródigo. É uma história bem, uma parábola que Jesus dá, e, por certo, alguém precisa, alguém está necessitado. E, como o irmão Brana disse, eu sou um dos filhos pródigos, que saiu da casa do Pai e, quando retornou, o Pai estava com os braços abertos para me receber. Amém. E, se nós olharmos, desde o princípio, se tiver muito alto aqui o retorno, os irmãos quiserem abaixar, desde o princípio, mesmo Deus sendo Deus, um Deus da eternidade, com a sua pré-ciência, com o seu conhecimento eterno, sabia o que iria acontecer, lá no final, antes do começo. E Ele, mesmo sendo Deus, uma coisa Ele fez para nós. Ele não avançou o poder que Ele nos deu. E este poder que Ele nos deu foi o poder da escolha, o poder do livro arbítrio. E Ele fez o ser humano, fez a mulher, fez o homem, e Ele deu ao homem este poder de escolha, de escolher entre o bem e o mal. Se você olhar lá em Gênesis, capítulo 3, quando Jesus falou a Adão, você pode comer de toda a árvore que tiver aqui, você pode desfrutar de tudo o que tem no Jardim do Éden, você pode fazer o que quiser aqui, aqui a casa é tua, faça o que você quiser, faça a tua morada. Porém, havia um requisito, não coma da árvore que está no meio do jardim, a árvore do bem e do mal, porque se dela comeres, certamente morerás. Havia um requisito para Adão? Havia? Havia um requisito. Ele tinha liberdade no Jardim do Éden, ele tinha tudo o que ele queria ali, porém, havia um requisito de ele escolher em fazer a coisa certa e fazer a coisa errada. Ao passar do tempo, ele foi então, onde Deus trouxe de Adão, trouxe Eva, e Eva foi enganada pela serpente, não é esse o meu tema, mas só quero fazer uma pequena base aqui. E Eva foi enganada pela serpente, depois de ser enganada pela serpente, foi e enganou Adão, e os dois ambos desfrutaram da mesma atitude. E o que aconteceu? A pregação da serpente para Eva foi que Deus não mataria eles, que eles não passariam pelo caminho da morte, mas acontece que morte significa separação. E quando eles atingiram aquela meta, que não era para atingir, que todos sabemos qual é, de comer daquele fruto, de passar por cima do único requisito que Deus tinha dado, pelo poder da escolha que Deus também tinha dado ao ser humano. Eles passaram por cima daquele requisito, e então acabaram caindo, sendo enganados, e o que houve ali? Houve uma separação do homem e Deus. Irmão Brana vem e diz, na mensagem, aquele dia no Calvário, que todas as tardinhas, Deus vinha e conversava com Adão, como eu e qualquer outro irmão podemos chegar e ter um companheirismo olhando a face a face um com o outro. E todas as tardinhas, Deus tinha um prazer, um privilégio, de descer e conversar com a sua criatura, o seu filho Adão. E a partir daquele momento que Adão falhou, que Adão caiu, foi enganado, houve essa separação, porque a palavra de Deus tinha que ser cumprida. Deus não podia ser Deus se Ele dissesse algo e depois Ele voltasse atrás daquilo que Ele tinha falado. Ele não poderia ser Deus se Ele dissesse que aquilo traria morte ao ser humano, à humanidade, traria separação entre Ele e o seu filho, e depois que o homem pecasse, depois que o homem caísse, Deus voltasse atrás e dissesse, não, vamos fazer o seguinte, vamos abrir uma brecha aqui, fazer isso aqui, Ele não seria Deus. Nós sim possamos hoje dizer algo e amanhã podemos dizer outra coisa, mas Deus o que Ele disse lá no princípio, Ele ainda permanece dizendo hoje. O que era um requisito requerido por Deus lá no princípio, ainda é um requisito requerido por Deus hoje. Hebreus 13,8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. e o que Ele falou lá atrás, isto permanece de era em era e assim vai, porque Ele é Deus. Agora, o homem caiu, a mulher caiu e agora ali estava um jovem, um jovem casal se separando da presença de Deus. E por certo, irmão Brana fala na mensagem, aquele dia no Calvário, por certo, Deus olhou e começou a procurar Adão. Deus descia no jardim e ali estava Adão e eles conversavam. Deus descia no outro dia e ali estava Adão e eles tinham companheirismo. Agora, Deus desce no próximo dia e Adão não está mais ali. Adão já não está no encontro marcado, Adão não está mais na conferência, Adão não está mais no companheirismo, Adão não está mais no culto, onde está Adão? Adão, Adão, e Deus começa a chamar Adão, a procurar Adão, onde está meu filho? E Adão tinha feito o quê? Se escondido. Foi, e o Mombranda diz, a Bíblia diz que ele fez ali, folhas de figueiro e se cobriu porque Satanás conseguiu tirar deles a santidade, aquele véu da inocência, da santificação, porque o Mombranda diz que Adão e Eva, eles estavam nus, sempre estiveram nus, porém, aquele véu que simboliza o Espírito Santo, não deixava nenhum enxergar, a nudez um do outro, e o trabalho de Satanás foi tirar aquele véu, por isso que a pregação de Satanás foi, vocês não vão morrer, mas vocês vão saber o bem e o mal, vocês vão ser como Deus, e por certo, todo ser humano traz uma curiosidade dentro de nós, nós sempre queremos conhecer algo a mais, não é à toa que a ciência está do jeito que está, eles sempre quiseram algo a mais, por se eles não quisessem algo a mais, eles tinham ficado nos jiricos, nos tempos passados, eles ainda iam estar nas caroagens, ele ainda iam estar lá andando de cavalo, mas não, eles quiseram sempre algo a mais, mas olhando para a parte natural, eles não observaram a espiritual que Deus também tinha algo mais para eles, e eles foram se apegando aqui, se apegando aqui, e eles ficaram aqui, mas Deus veio um pouco mais adiante, amém, não é esse o meu tema, eu entrei aqui, mas não é isso, ali estava aquele jovem casal agora, sem poder ter mais o companheirismo com Deus, e a Bíblia diz que, Mubrana também relata, diz que eles conversavam, e agora Gênesis 3, capítulo 3, versículo 16, você vai ver que agora eles estavam só ouvindo a voz de Deus, já não estavam mais tendo aquele companheirismo, já não estavam mais tendo aquele contato, por certo, irmãos, nós usarmos a nossa imaginação, nós podemos imaginar um pai e um filho se encontrando no fim da tarde em casa, boa noite pai, boa noite filho, como foi seu dia de trabalho, como foi seu dia de escola, como foi seus estudos, como foi sua prova, e quem sabe Deus descia ao jardim do Éden e conversava com Adão como um pai conversa com um filho, e aí Adão, como foi seu dia? Quais os animais que você nomeou hoje? O leão, o tigre, o jacaré, o crocodilo, foi esses? Me mostra os animais, vamos dar uma passeada Adão, por certo, aquilo já não tinha mais, agora Adão não podia mais ter aquilo, acabou, porque ele pisou em cima daquele requisito, então Deus teve que sacrificar um animal e vesti-lo com peles, e o Mombrana vem e diz na mensagem, leia uma mensagem, aquele dia no Calvário, Mombrana diz então vai um casal, um jovem casal, caminhando, vestido de peles, e um sangue escorrendo em seu corpo, e Jesus com lágrimas, e Deus com lágrimas nos olhos, vendo os seus filhos se distanciarem da sua presença, oh, e o Mombrana disse, quando Deus olhou para eles, e viu que cada vez eles estavam mais distantes, então Deus pôde soletrar a palavra amor, e o Mombrana diz, e a mensagem Coríntios capítulo 3, Paulo diz, e o amor nunca falha, por isso que Deus soletrou a palavra amor, porque amor não falha, por mais que eles tinham errado, por mais que eles tinham pecado, mas Deus o amou eles mesmo assim, porque Deus não estava amando a atitude que eles fizeram, o pecado que eles fizeram, mas Deus estava amando a sua criatura, os seus filhos, lá vai Adão e Eva agora se distanciando, saindo para o mundo, saindo fora do jardim, saindo fora do companheirismo com Deus, agora estavam lá no mundo, enfrentando as dificuldades, agora eles não tinham mais a companhia de Deus, agora Adão tinha que trabalhar para trazer o sustento, Eva tinha que suar para alimentar o provedor, já não tinha mais aquela regalia, tudo aquilo que tinham no jardim, quando Adão podia dizer uma palavra e aquilo estava pronto, ele tinha o poder da palavra, agora ele não tinha mais, agora ele tinha que batalhar, agora as enfermidades começaram a surgir nos corpos físicos, agora as preocupações começaram a vir, os nervosismos começaram a surgir, porque estavam fora da presença do Deus Todo-Poderoso e aquilo começou a trazer prejudicar o corpo físico de Adão e de Eva, quando que se eles se mantessem ali, eles não precisariam passar pelo que foi passado, e por certo Adão enquanto ele estava lá lavrando a terra, plantando as sementes para colher e comer, ele lembrava de casa, ah, eu penso que ele lembra de casa irmãos, ele lembrava, porque nós também passamos por problemas e nós lembramos que um dia não foi assim, e esse jovem, esse filho pródigo, por certo chegou num período da sua idade, aos 18 anos, provavelmente sempre quando o jovem chega nessa idade, eles acham que podem tudo, eles acham que são o dono do mundo, é assim com todos, eu passei por isso também, eu fui um pouquinho antes, porque eu sou teimoso, não precisou fazer 18 anos, achei que era dono do mundo, e quis os meus direitos, e eu tinha os meus direitos, e cada um de nós temos os direitos, de e esse jovem tomou o direito dele, fez os seus 18 anos, chamou o pai e disse, ó pai, é o seguinte, a partir de hoje, eu vou sair da casa, sabe tudo que nós sabemos fazer aqui, é ir na igreja aos domingos, é ir orar, e se nós não ir orar, é ir na escola dominical, e se nós não vamos na escola dominical, tem que ir no irmão, tem que ir aqui, tem que ali, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu me sinto preso aqui dentro, estou como que aprisionado, olha os outros jovens, da minha idade, eles estão se divertindo lá fora, eles fazem o que eles querem, eles podem fazer o que eles quiserem, e eu não, enquanto nos domingos eles vão para as baladas, eu tenho que ir para a igreja, e é um direito irmão, o pai e a mãe não podem proibir esse direito, por lei, depois dos 18 anos, a pessoa se torna de maior, e ela pode decidir o que ela quiser, e lá estava esse jovem decidindo o seu futuro, com a sua baita visão, com a sua longa experiência, decidindo o seu futuro, sim, eu quero ser como eles, e o Mombrana faz um quadro tão lindo, e ele diz, então esse jovem começa a sair de casa, ah, e eu vejo aquele pai, aquela mãe, a começarem a se preocupar com aquele jovem, e nós lemos aqui, e ele saiu com todo o dinheiro que ele tinha, porque a metade da herança era dele, e ele tinha dinheiro, e ele sai para o mundo e vai e some da vista dos pais, e enquanto ele tinha dinheiro, ele foi fazendo amigo, oh, quantos amigos ele tinha, e é assim irmãos, tudo que o mundo pode te oferecer, é amigos, falsos, amigos, que enquanto você estiver bem colocado, enquanto você tiver dinheiro, enquanto você tiver saúde, que possa beneficiar eles, eles vão estar com você, e lá estava esse jovem, com todo o dinheiro que tinha herdado da herança do seu pai, porque era um pai rico, era bem de dinheiro, tinha suas terras, bem próspera, mas lembra-se jovem, tem bastante jovem aqui hoje, né, o dinheiro acaba, esses prazeres do mundo acabam, essas alegrias momentâneas acabam, tudo o que é daqui acaba, mas existe uma coisa que não acaba, é aquela semente que está predestinada, plantada aqui dentro, que um dia essa alma terá que se apresentar diante de Deus, da maneira que tiver, e lá vai esse jovem, todos conhecem essa história, eu só vou resumir, lá vai esse jovem, e se diverte, passa o tempo que a gente nem vê, né, vai, amigos, festas, baladas, jogos, bebidas, cigarros, tudo o que o mundo pode oferecer, e é isso que o diabo quer muitas vezes, tudo o que ele quer, é que você dê o primeiro passo, é que você tome a primeira decisão, e ele tomará controle disso, mensagem, o filho pródigo, Mombra, fala isso, tudo o que o diabo quer, é que você tome a sua primeira decisão, ao encontro dele, a partir do terreno dele, e ele tomará controle disso, tudo o que ele quer, é que você experimente o primeiro gole de cerveja, tudo o que ele quer, é que você experimente a primeira tragada de cigarro, e ele tomará controle disso, é tudo o que ele quer, agora nós encontramos um jovem, que desprezou a oração de um pai, de uma mãe, desprezou os conselhos do pai e da mãe, e disse que podia fazer tudo o que queria, agora estava lá no mundo, festejando alegria, agora deixa eu me contar uma coisa, experiência própria, irmão, eu penso que quando este jovem, ao entardecer, como Adão, ao entardecer, ao deitar na sua cama, se é que tinha uma cama, sabe o que acontece no entardecer? aquela consciência, aquela consciência, começa a acusar, sabe, isto é verdade, irmãos, porque quando eu estava afastado dos caminhos de Deus, eu poderia ter toda a alegria que eu queria, porém quando eu me deitava em minha cama, aqui tinha uma voz, e aqui uma consciência que pesava, e aquela consciência dizia, e se Deus virer hoje, e se o arrebatamento se der hoje, como está a tua alma? Oh, isso trazia um desespero, que nenhum dos amigos que eu tinha, entre aspas, solucionava o problema, todos os dias da minha vida, enquanto eu deitava na minha cama, todas as noites, durante o dia, tudo bem, a gente se ocupa com os trabalhos e tudo, a fazeres, mas durante a noite, o horário em que Deus descia falar com Adão, é durante a noite, é durante o tarde, ser, quando eu me deitava na cama, a consciência pesava, e por certo, esse jovem, a mesma maneira, quando ele se deitava, lá vinha as lembranças daquele lar, lá vinha as lembranças daquele altar doméstico, quando ele se deitava naquela cama, lá vinha as lembranças daquele conselho, daquele velho pai, daquela velha mãe, e agora ele começava a refletir, e olhava para ele e dizia, ó, onde eu estou? E a necessidade começou a pegar, o dinheiro começou a faltar, as amizades começaram a extinguir, cada vez menos amigos, porque o dinheiro estava ficando pouco, e é isso que o diabo quer, é isso que satanás quer, e as amizades começaram a ficar pouco, o dinheiro começou a se acabar, até que houve uma grande fome, nós vemos aqui, uma grande fome, irmãos, hoje no nosso dia, nós falar em fome é loucura, aqui no Brasil, há bastante de comida que nós temos, mas se você olhar na parte espiritual, há uma fome de paz, há uma fome de alegria, há uma fome de regozijo, e não tinha ali, tinha o quê? Apenas bolotas, lavagens de porcos, olha, a Bíblia diz que ele tinha desejo de comer de comer aquilo, porque não tinha outra coisa, então nós temos que tomar cuidado, quem nos ouve pela internet, tomar cuidado que estas portas grandes que muitas vezes se apresentam para entrarmos, atrás dela algo muito perigoso, não se esqueça que esse jovem rico, ele viu um grande cenário lá fora, pela janela que ele estava olhando, ele viu jovens felizes, bebendo, fumando, parecia que estavam transbordando de alegria, mas ao passar por aquela porta, ele se deparou dentro de um chiqueiro alimentando porcos, e o Mombrana diz quando que um judeu nem sequer poderia tocar num cadáver de porco, e agora este jovem estava alimentando Deus não te fez filho dele para você viver como mundo Deus te fez um filho dele para viver conforme a sua palavra porque a Bíblia diz assim nem só de pão viverá o homem mas sim de toda palavra que está escrita e aquele jovem a fome era grande a necessidade era grande que aquelas bolotas de porcos aquelas lavagens poderia saciar ele isso era o intelecto o pensamento que o diabo coloca que Satanás coloca que quando você está longe de casa então acha que aquele copo de cerveja aquele trago de cigarro é o que vai te alimentar aqueles vídeos pornográficos é o que vai te saciar não isso são bolotas de porcos são coisas que o diabo está oferecendo mas lembre-se de uma coisa deixe o anjo te tocar e dizer você tem um lar você tem uma casa você tem um pai então aquele jovem estava lá em tal necessidade e o Mombrana faz um quadro e ele dizendo aquele pai aquela mãe orando por aquele jovem todos os dias todas as noites todas as madrugadas e eles oravam e diziam oh Deus cuida do meu pequeno cuida do meu filho o sentimento de um pai o sentimento de uma mãe eles não queriam saber em que condição o filho estava eles só queriam que Deus guardasse os seus filhos mas lá estava o jovem agora um judeu tratando porco que vergonha que descaso e o Mombrana diz oh e o anjo do senhor tocou ele porque foi a resposta de uma oração de uma mãe e de um pai que levantavam nas madrugadas e oravam a Deus e diziam senhor toque meu filho onde ele estiver toque meu filho onde ele estiver quantas e quantas vezes irmãos nós se tornamos pródigos estando em casa nos distanciamos de Deus nos distanciamos dos pais estando em casa as vezes estamos dentro de casa dentro do lar mas não estamos unânimes com o pai e com a mãe e as vezes estamos como é que eu poderia dizer tendo companheirismo com o mundo estando dentro de casa e Deus olha para nós e diz oh o Mombrana diz Deus deseja tanto tanto que o ser humano possa em seu coração reconhecer que ele tem um lar que ele tem um pai que pode perdoar ai aquela lembrança veio ai eu tenho um lar e ele lembrou e disse oh eu sei que lá na casa do meu pai até o seu jornaleiro se alimentam melhor do que eu até os seus trabalhadores vivem melhor quer saber eu vou voltar quer saber eu vou retornar para casa e o Mombrana diz sabe o que que é quando o anjo falou com ele ele aproveitou a oportunidade aproveite a oportunidade e ele começou a voltar para casa agora ele estava sem calçado sem nenhum amigo mas ele tinha ele perdeu todos os amigos que ele tinha adquirido no mundo porém tinha um amigo irmãos que ele tinha abandonado mas que não abandonou ele e esse era o amigo Senhor Jesus Cristo e enquanto ele estava lá no chiqueiro este amigo estava com ele enquanto ele estava em todos os lugares que ele passou este amigo estava ali com ele nós podemos dizer nós perdemos a esperança nós perdemos isso perdemos aquilo não Deus está conosco não importa muitas vezes tomamos atitudes eradas decisões eradas e fizemos coisas eradas mas Deus não nos abandona Ele está sempre conosco a Bíblia diz pode uma mãe esquecer o filho que viu nascer mas eu nunca esquecerei os meus filhos porque eles estão gravados na palma da minha mão e lá vem agora o filho todo esfarapado todo sujo fedendo esterco de porco e sai noite afora e o pai e a mãe se levantam de madrugada como sempre de costume dobra os joelhos no sofá e começam a orar a Deus e mais uma vez intercedem pelo filho e quando eles se levantam e sentam na sala para conversar o dia já estava aclareando e eles olham na janela e olham a estrada da colina e a mãe olha a mãe conhece o filho de longe só pelo caminhar ninguém conhece teu filho melhor que o pai e a mãe a mãe sabe quando o filho está nervoso a mãe sabe quando o filho está precisando de algo a mãe sabe quando o filho está feliz está alegre está doente a mãe sabe o pai sabe Deus sabe quando estamos precisando Deus sabe quando estamos doentes Deus sabe quando estamos necessitados Deus sabe quando precisamos de um conselho Deus sabe porque ele é o nosso pai ele sabe a necessidade que passamos e lá vem o filho e a mãe olha e diz pai aquele não é o nosso garoto o pai se levanta olha e diz sim é o meu garoto oh irmãos você sabia que você tem poder nas tuas mãos para adquirir os teus filhos é um poder que Deus te deu lá naquele dia no calvário ele conquistou todas as coisas por você por mim então se satanás porventura tem tragado algo de você hoje você tem poder para dizer dá-me aqui porque isso é meu isto me pertence a salvação me pertence o perdão me pertence a libertação me pertence isto é meu o perdão me pertence porque isso é meu e o pai olha e diz esse é meu garoto e a bíblia nos relata que o pai saiu correndo ao encontro do fim irmãos ninguém ninguém veio santo aqui não todos nós nascemos em pecados destituídos fomos da glória de Deus ninguém tinha esperança de glória ninguém tinha esperança de salvação mas houve um que trouxe essa esperança e nos encontrou da mesma maneira como encontrou o pródigo e o pai correu e eu penso que a bíblia relata que o Mombranda faz um quadro tão lindo e ele disse pai de longe oh pai peguei contra o céu e contra ti e eu não sou mais digno de ser chamado filho quantos aqui irmãos gostariam de gritar para o pai celestial pai ou ninguém é pecador eu sou um pecador salvo pela graça e eu quero chamar pelo pai e dizer pai se porventura eu tenho magoado se porventura eu tenho entristecido o teu espírito santo com uma atitude com uma palavra com uma ação seja lá o que for eu estou disposto a voltar atrás voltar para casa e ele tinha cronometrado ou marcado um texto para falar para o pai eu peguei contra ti contra o céu e já não sou mais digno de ser chamado filho e quando ele ia dizer me faça como um dos trabalhadores o pai não deixou ele falar isso porque ele não era trabalhador ele não era servo ele era filho e quando ele disse pai eu peguei contra o céu e contra ti em outras palavras será que eu posso voltar para casa aquele pai correu ao seu encontro lhe abraçou lhe beijou e ainda disse para os seus servos e ainda disse vão lá mate um bezerro mais gordo que tem pegue as vestimentas novas coloque um anel no dedo o meu filho o meu filho que estava perdido foi achado que estava morto reviveu eu sou este filho pródigo eu estava perdido eu estava morto mas eu fui achado pela graça eu fui achado pelo sangue de Jesus Cristo e um dia Deus pendurado naquela cruz do calvário ele disse pai está tudo consumado está tudo consumado Ariel está perdoado coloque os pecados dele na minha conta e você acha que Deus ou o pai daquele jovem olhou para suas vestimentas nem por um momento nem pensou no fedor que ele estava cheirando mal o pai apenas abraçou aquele filho com alegria e colocou para dentro da casa porque a atitude de misericórdia do senhor Jesus Cristo faz isso com cada um que chegar Deus não vai olhar para as tuas atitudes passadas Deus não vai olhar para os teus pecados Deus vai olhar para ti porque você é filho dele já estamos encerando não vou longe tenho estado diante deles antes que fossem a forca esse parágrafo eu queria ler estive diante deles antes que fossem eletrocutados e eles dizem oh reverendo Brana eu nunca intencionei ser um jogador oh eu nunca intencionei ser um jogador de carta ou um apostador lá nos Estados Unidos é proibido era proibido uma vez ser apostador então quem eles pegavam jogando tinha pena de morte forca ou cadeira elétrica assim por diante eu nunca intencionei ser um bêbado quando eu furtei o meu primeiro objeto eu nunca intencionei ser um ladrão não mas a única coisa que o diabo quer que você faça é que você comece e ele tomará controle de você entre em seu campo uma vez e observe você sabe o que significa fazer erado mas há uma influência da força das trevas o príncipe do poder do ar que te guia a fazer as coisas eradas oh meu irmão eu digo uma coisa a você você tem que se colocar de pé separe-se das coisas do mundo e saia viva e vivo ou saia e viva por Cristo Jesus é bom viver pelas coisas do mundo Mombrana fala isso é bom viver pelos prazeres é bom viver pelas bebidas é bom viver pelas baladas mas não é bom morrer por isso não irmão não é bom morrer por estas coisas é bom viver por tudo que o mundo oferece claro que é bom é prazeroso para a carne mas não será prazeroso morrer por estas coisas porque uma jovem uma vez se envolveu com estas coisas e certa vez ela estava numa cama de hospital e sabe o que aconteceu quando a morte começou a manga da camisa ela começou a gritar desesperadamente dizer cadê aquela jovem que me pregava o que era verdade eu não fazia o que ela fazia ela deu um bom testemunho e agora eu estou morrendo aqui neste hospital misericórdia aproveite enquanto o pai está à porta aproveite irmãos irmãos não deixe a oportunidade passar se o anjo te tocar venha e diga eu quero reconciliar eu quero voltar para casa tu acha que Deus vai olhar para os teus passados nós como seres humanos vamos assim como aquele jovem o irmão do jovem do filho pródigo quando o irmão veio daquele jeito e se reconciliou a única coisa que o irmão soube dizer mas pai olha só a visão humana mas pai estou eu há tanto tempo aqui pai eu trabalho eu me esforço eu faço de tudo nesse lar e você está dando uma festa para esse aí que se desviou e agora veio veja se não é uma concepção humana que às vezes nós conseguimos julgar o ser humano mas Deus não julga da maneira que nós julgamos Deus o pai olhou para aquele jovem e disse mas filho tudo é teu tudo isso que está fazendo é teu tudo é teu tudo é nosso nós herdamos a vida eterna irmãos tudo é nosso o que que eu posso ambicionar de você se o que você tem eu tenho a herança que eu herdei você herdou a salvação que Deus me deu Deus te deu o que que eu posso irmão por que que meu irmão não pode por que que eu não posso se tudo é nosso tá aí filho tudo é teu faz o que você quiser quiser matar um boi pega os teus amigos mate um boi faça uma festa tudo é teu faça festa irmãos porque você não está em uma festa do mundo mas você está em uma festa em que o pai está dando ele te deu uma nova vestimenta te deu um anel de casamento te deu uma sandália agora você pode caminhar nas veredas da justiça te deu a vestimenta do Espírito Santo você pode trilhar este caminho como um vencedor e não como um perdedor você está dentro de casa agora você pode dizer sim o pai me recebeu eu estou em casa eu estive lá eu estive morto mas hoje eu estou vivo eu estava perdido mas eu fui achado ó pode nos chamar de louco pode nos chamar de santo rolador pode nos chamar de tudo o que quiser irmãos mas nenhum deles tem o prazer que nós temos de estar na casa de Deus de estar na presença de Deus de ser salvo por sua graça por seu sangue ó seja um filho grato seja uma filha grata só de você abrir os olhos na manhã você já deve dizer pai obrigado senhor obrigado Jesus eu sei que nós estamos tão perto do fim tão próximo do fim quem assistiu o tempo de adorar ontem vocês viram o que o pastor Daniel falou sobre as profecias e sinais estejam atentos a isso irmãos um dia desse e não tardará muito as portas estarão fechadas aquilo que você faz nos sábados já não poderá fazer mais aqui estará escrito interditado e o teu glória a Deus e aleluias vai ter que sair do profundo do coração aquela semente que você veio cultivando todo esse tempo todos esses anos vai ter que brotar vai ter que mostrar quem você é porque estamos muito próximo então eu quero dizer para você que me ouve ou se há alguém aqui que tem se distanciado da casa do senhor uma mensagem simples mas objetiva que talvez por um motivo ou por outro tem como é que se diz a palavra se entretido com coisas banais que não te trazem paz que não te trazem alegria hoje o pai ainda está te esperando ainda há perdão ainda há sangue no propiciatório aproveite enquanto é tempo não perca a oportunidade vamos nos colocar de pé não sei se temos pedido de oração reflita irmãos feche teus olhos certa vez para inserir aqui eu estou passando para o irmão Denilson havia uma jovem que estava vindo da faculdade e estávamos chegando de trem na cidade ela estava com uma amiga e lá fora estava sua mãe esperando aquela jovem que vinha da faculdade e quando eles passaram pela mãe pelaquela senhora toda desfigurada queimada o rosto totalmente desfigurado a amiga da jovem disse nossa olha para essa mulher tem uma feição de bruxa que coisa mais horrível e aquela mulher que estava toda desfigurada era a mãe da jovem que tinha ido para a faculdade e a jovem fez que não conhecesse aquela mulher virou o rosto e Mombrana disse quando ela devia dizer alguma coisa mas não ela virou o rosto e saíram para fora e quando saíram para fora aquela mãe imagina você imagina uma filha indo para a faculdade ficando seis ou oito meses longe e depois a filha voltando o que a mamãe faz o que a mãe quer fazer é dar um abraço dar um beijo e a mãe saiu correndo e abraçou aquela jovem com tanto amor e a jovem simplesmente virou o rosto como se não conhecesse a mãe porque estava com uma colega que tinha dito que a mãe dela era horrível quando um dos condutores do trem olhou para aquela situação pegou o braço da moça e disse olha aqui mocinha está vendo essa mulher ela é tua mãe certo dia a sua casa a casa dela pegou fogo estava em chamas enquanto ela estava estendendo roupa no varal lá atrás e nenhum dos bombeiros ousou ou teve ousadia para entrar nas chamas e te salvar mas esta pobre velha mãe aqui ó pegou um lençol molhado se enrolou e foi e entrou entre as chamas para te salvar e para voltar não tinha nada então ela enrolou aquele lençol em você e ela deu o rosto dela para ser queimado para que hoje você pudesse estar bonita do jeito que você está ela se sacrificou sacrificou a beleza dela para salvar a tua e você não dá valor para isso ó e uma brana disse ah e Deus fez o que por nós Deus fez muito mais do que se enrolar em um lençol Deus se sacrificou na cruz do calvário sofreu tudo o que uma pessoa um ser humano poderia sofrer e hoje muitas vezes por estarmos com más companhias Deus se apresenta e nós viramos o rosto não perca isto irmão irmão Ramon pede oração por sua família pela família da irmã Ivete enxapada vamos orar tem mais alguém que deseja oração Moadilho 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 Moadão Moadilho Moadilho muitas mãos levantadas aqui né vamos orar então Senhor Deus eterno Pai Celestial falei aquilo que o Senhor colocou em meu coração Pai e aquilo que eu não pude me expressar Senhor posso teu Espírito Santo ir encontro a cada coração e a cada vida Senhor e falar a cada um Senhor e agora Senhor nós estamos aqui e queremos interceder por esses irmãos que estão pedindo oração por certo há uma necessidade atrás de cada pedido Senhor nós não sabemos qual é mas o Senhor conhece cada coração Pai conhece cada alma cada vida que aqui está Deus e eu coloco cada um diante do trono da graça nesta hora Senhor e peço as bênçãos do Senhor seja cura libertação salvação perdão Senhor o Senhor tem para dar abençoa cada um em nome do Senhor Jesus Cristo amém Senhor Deus amém que Deus abençoe irmãos não sei se tem algum estamos despedidos enquanto o irmão Denilson canta um hino aperte a mão do Senhor irmão e diga Deus te abençoe e até amanhã se Deus nos permitir Há quanto tempo está a conhecer o que acontece dentro de mim vai eu sei que a vida que o louvaria sim disse uma vez em em prazer ou mesmo em dias maus e o que me fez chorar foi perceber Senhor que o meu murmurar foi mais que o meu louvor Pai misericórdia tem mesmo sabendo crente que sou me concede e faz-me diferente se agora junto a ti quero me refazer fazer fazer Amém